Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um tópico do canal Vlog do Paul, Minuto Veterinária. Então tem alguns assuntos importantes, polêmicos, por exemplo, você sabe o que é peito seco? É uma doença? É uma consequência? Ou você faz exame preventivo no seu criador? Você sabe o que acontece? Por que as aves arrancam pena? Algumas aves arrancam pena? Você automedica suas aves? Ou seja, tem assunto que não acaba mais. Nós vamos começar entrevistando o Dr. Sérgio Bon, e ele vai falar de um desses assuntos. Mas olha, o canal é para você participar, você fazer perguntas, enviar para nós, a gente vai pesquisar, entrevistar veterinários para poder responder as suas dúvidas. Então, teremos o maior prazer de poder servi-lo. E agora é a estreia do tópico do Vlog do Paul, o tópico Minuto Veterinária. E vamos começar com o Dr. Sérgio Bon. Ele vai falar sobre peito seco. Você sabe o que é peito seco? É uma doença? É uma consequência? Quando você percebe uma ave triste, com aquele peito, com aquela quile no peito, o que você faz? Qual é a tua atitude? E vai dar antibiótico? O Dr. Sérgio vai contar detalhes direitinho o que fazer. Preste atenção, tem muitos conselhos importantes. E olha, não se esqueça de dar o joinha no vídeo e se inscrever no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, por favor escreva no nosso canal. Muito obrigado. Estamos aqui com o Dr. Sérgio Bon, no Minuto Veterinária. Sérgio, o que você ia te fazer uma pergunta? O peito seco é uma doença ou é uma consequência? Bom, o peito seco, na verdade, ele é um sintoma relacionado a diversas doenças. Então, ele, na verdade, não é a doença. Ele é um fator debilitante que está ligado a alguma coisa que está cometendo aquela ave ali. Tá? O ideal, na verdade, é você procurar um veterinário, procurar alguém que possa te auxiliar para fazer exames complementares, fazer esse diagnóstico, para você tratar esse animal da forma correta. Muitas pessoas vão em agropecuária e compram antibiótico, influxacina, não sei o que, e põem ali para resolver. Na verdade, você pode estar piorando o quadro. Quando as pessoas falam que dão antibiótico melhor, é porque, provavelmente, alguma doença que estava cometendo ali era alguma bactéria. Mas isso, pelo outro lado, você pode causar uma bactéria resistente aos antibióticos e te dar um problema muito maior depois. Pode nem ser uma bactéria. Pode nem ser uma bactéria. Pode ser. É fácil você perceber que ele está com o peito seco, tem algum sintoma que é característico. É assim, em alguns casos é fácil você perceber. Em outros casos, não tanto. Só que o peito seco, dependendo da doença que a comete, ele demora até aparecer ou então ele aparece... Aquela quilha. Isso, aquela quilha no peito e ela é gradativa. Então, a pessoa consegue ver, em alguns casos, porque tem casos de algumas doenças que é tão... Mas ele para de comer... Ele para de comer... Ele fica moado... Fica moado... Embolado... Exato. Você vê, aparece aquela quilha que a gente falou que é emagrecimento... Sim. Então, tem diversas coisas que pode te dar essa linha e você ver e perceber que ele está com esse sintoma chamado peito seco. E pode levar a óbito. Pode levar a óbito. E, principalmente, dependendo da doença, né? Em alguns casos, você tem dois, três dias para tratar esse animal. Tá? Então, é bom sempre ficar ligado, observar as aves, observar dia a dia ali, para você não deixar isso ficar por muito tempo e tentar tratar o mais rápido possível. E tem algum tratamento de emergência ou nem? É melhor não fazer nada em casa. Emergência é o veterinário. Porque ele vai te dar esse tempo, você leve no veterinário porque alguma coisa pior está por trás, para você não deixar passar isso daí. Então, aí, pessoal, estivemos aqui no Minuto Veterinária. Vocês não mediquem os pássaros. A hora que vocês verem que eles não estão bem, leve ao médico e o médico é o veterinário. Muito obrigado, doutor Sérgio. Um abraço. Obrigado, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí